Música Alô meu Brasil, alô você que nos acompanha na nossa página no Facebook Giripoca da Positiva, também no nosso canal no Youtube Manhã de domingo, 31 de outubro do ano 2021 E nós estamos passando aqui na cidade de Carmo Orlândia No estado do Torcantins Você que nos acompanha na nossa página no Facebook Giripoca da Positiva em todo o Brasil O nosso abraço sempre compartilhando aí as nossas lives, os nossos vídeos E você em todo o Brasil sempre compartilhando também A gente quer agradecer o apoio de cada um de vocês Então aqui é a cidade do interior, Carmo Orlândia Nosso querido estado do Torcantins Aqui é o perimento urbano da cidade Estamos passando aqui com o destino A cidade de Nova Olinda Logo ali após Araguaína, 50 quilômetros E ouvindo aqui a música do nosso amigo Laíto Eu que curto muito Laíto Olha aí É isso aí Brasil, a você em todos os lugares do Brasil e do mundo nos acompanhando Forte abraço Aqui esse trecho, a cidade está bem alvorizada Estamos no clima chuvoso E aí fica mais agradável ainda a nossa região, tudo verde É você que está nos assistindo O nosso bom dia, o nosso abraço Um abraço aos amigos inscritos e seguidores também aqui da cidade de Carmo Orlândia Nosso querido Torcantins Bom dia Curtiu um pouquinho do som do Laíto aí E arranca de vez essa dor que está dentro de mim Chora coração Pedir esse amor do meu peito me ajuda a seguir Seguindo o caminho e se eleva a você A salva da terra, não sei o que fazer Carrego em meu peito as marcas da dor Vão me sufocando sem o teu amor Fico lembrando do primeiro beijo Ficaram lembranças dos nossos desejos O primeiro olhar, nossa noite de amor Não consigo esquecer Você me fez só É isso aí, a gente já está saindo aqui A cidade tem dois portais de entrada e saída, né? Muito bacana Parabéns aí à gestão municipal Por esse... Se torna um cartão postal, né? Olha aí, ó Carmo Orlândia Agora vamos pegar o destino aí, ó A placa aí, Araguaína O nosso querido Tocantins Uma das cidades principais aqui da região Que é a Araguaína A você que está nos assistindo sempre Um abraço do amigo Geripoca Olha aí só um pouco da... E aí